O protocolo de cooperação assinado pela Ministra das Infraestruturas e a Embaixadora de Portugal permitirá o cofinanciamento de 90 mil euros de cooperação portuguesa ao projeto denominado Pintura, que pretende realizar obras de requalificação nos bairros e cidades do país. Porque entendo que a requalificação do espaço público, mais do que a reabilitação física de edifícios e equipamentos, devolvendo os espaços a quem deles usufrui e cuida, tem igualmente o mérito de promover a qualidade de vida dos residentes e visitantes. Helena Paiva disse ainda que registra com satisfação o fato desta cooperação ter se alinhado nos últimos anos como parceria determinante no apoio e assistência técnica nas áreas de ordenamento do território e habitação. O projeto está inserido no programa APRA, avaliado em 11 milhões de contos, que está a ser executado nos municípios com a componente requalificação, reabilitação e acessibilidade dos espaços públicos. Dentro do PRAM nós temos várias componentes. Nós estamos neste momento a intervir no chão, entre aspas, a melhorar o espaço, a fazer vias, a fazer passeios, a fazer parques fitness, a fazer espaços verdes. Nós precisamos é subir em altura e vamos procurar intervir primeiramente lá onde estamos, lá onde já interviemos em matéria de requalificação urbana. E identificar sítios, e devo avançar, por exemplo, que nós vamos avançar com a rua da Praia de Gi, na ilha de Santo Antão, e o Alto da Bomba, em São Vicente. E é nessa perspectiva que aparece o primeiro apoio financeiro à parte da pintura que vem consolidar aquilo que nós estamos a fazer em matéria de requalificação urbana. Conforme precisou a ministra, Eunice Silva, o projeto vai começar a intervir, identificando locais próprios e algumas encostas, cujo panorama exige uma intervenção. Esta colaboração veio na sequência de um outro protocolo assinado em 2017, que visava assistência técnica no programa de eliminação das baracas do Sal e da Boa Vista.